E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo Hebreus 6,15. Vamos ver o que o Emmanuel, que era o mentor do Chico, explica sobre isso. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes desforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Essa é a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a lição 68. Aguardemos. Aguardemos.